emissoras do rádio. Olha aqui gente, três minutos faltando pra alguma coisa, isso é um abraço pra vocês e bom dia pra todo mundo ligado e também aí na programação noitenta e sete show da manhã em nome também aí da Prisma que vem aí com muitas novidades, muitas promoções e também muita qualidade. Bom, nós estamos recebendo aqui o o Ricardo, né? Lá da Prisma e também a Cris também que faz parte agora novamente aí eh nesse grande empreendimento que é a da Prisma aí. Primeiramente eu quero eh ouvir aqui também o Ricardo, né? Dando o seu bom dia aí pro pessoal da TV Nova Web, Rádio Vida Nova FM e um prazer imenso contar com você, um dos grandes apoiadores também aqui eh na programação na rádio. Bom dia pra você, Ricardo. Bom dia Josué, bom dia pessoal. É um prazer. Pode chegar bem pertinho aí do microfone. É um prazer imenso estar aqui na rádio. Sim. Num momento tão especial da loja agora, a gente tá trazendo aqui novidades pra vocês. Hoje é um dia de de passar informação nova pro cliente, novidade lá da loja. A gente tá agora, o principal projeto a partir de agora é com a nossa nova chefe de vendas aqui, a Cristiane Tonelli, pessoa conhecida na cidade, pessoa de renome, trabalhou em grandes empresas aqui da cidade, já conhecida do comércio, né? Isso. E a gente esse essa essa esse projeto agora de fazer a Prisma dar um up e fazer um um crescimento exponencial, não só em ampliação de loja, em ampliação de negócios, né? Já vem junto também com um um novo parceiro nosso pra adicionar o nosso mix de produtos que é a Sherry Williams. A partir de agora não só a Souvenir, vamos vender também a Sherry Williams, tá? Será um produto adicional no nosso leque de mercado, tá? Não sei, ainda não será. É uma marca conhecidíssima, né? Conhecidíssima, nós não vamos substituir tanto a a a a Souvenir, já é o nosso carro chefe, né? Continuará sim, mas também trabalharemos agora com a Sherry Williams, inclusive pra semana que vem teremos uma promoção, quem quiser acompanhar nossa promoção de Sherry Williams, no nosso Instagram, Prisma Materiais para Construção, é só seguir lá que nós vamos postar, vai ter uma tinta num preço excelente, preço de partida pra dizer assim, ó, chegamos chegando, chegamos com tudo, né? Sim. E esse é os dois detalhes iniciais aí do nosso projeto de de expansão. E também vem aí o a promoção fecha mês, né? Exatamente, segunda-feira começa, vai até sexta-feira, fecha mês, é dia de fechar negócio, é momento pra pra não adiar, o momento de fechar, tá pensando em reformar a dúvida, vai lá fazer um orçamento com a gente, é momento que a gente faz um negócio diferenciado, é pra sair de lá feliz e com o teu produto junto. É, a gente observa quando adentra lá na Prisma que não é só material de construção hoje, né? Tem muitas outras peculiaridades também que são inseridas dentro da loja, né? Exatamente, a loja tá cada vez virando um espaço de um espaço de home center, né? Inclusive, eu acho curioso que eu acabo usando alguns produtos, eu posto no meu Instagram pessoal, ciclistas agora, agora eu comprei lá, peguei na Prisma mesmo, um suporte pra armazenar coisas de ciclismo, a sapatilha, pessoal, tem na Prisma isso? Tem na Prisma, vai na Prisma, dá uma olhada, nós temos armários, organizadores, nichos, o que você imaginar, dá uma passada lá. A linha de cozinha também, esses dias eu tava observando lá, potes de levantimentos e muito mais, hein? Exatamente, inclusive, produtos químicos de limpeza, você tem um porcelanato, você quer dar um cuidado especial pro seu porcelanato, as pessoas investem tanto hoje num num piso de qualidade e às vezes não cuidam, coloca o produto inadequado, a gente tem o produto correto pra limpar esses produtos, limpa rejunte, linha completa, mope de limpeza, a mope o pessoal adora, né? É. Essa aí não tem pra ninguém. Facilita muito a limpeza, né? Exatamente. E linha de piscina também, né? Linha de piscina, linha de de decoração, né? Temos bastante coisa também. É, esse dia nós tava lá, eu e o Ricardo também, gente, e nós tava observando lá uma uma série de ferramentas portáteis hoje, elétricas e manuais, né? Exatamente, nós estamos com a com a marca Inco agora também, que é uma uma marca que criou um nome grande, tá criando um nome na cidade, é uma marca americana de ferramentas elétricas, né? Essa marca vem com baterias, então cê tem aquele profissional, eletricista, que vai no meio de uma obra lá e quer ter seu aspirador, assoprador, ao mesmo tempo uma uma furadeira de qualidade, ela só tem produtos profissionais e industriais, não tem linha hobby, pra gente ter uma ideia, né? Aí eu tenho outros produtos que atendem a linha hobby, mas produtos de qualidade é o que a gente sempre prezou e sempre vai prezar na prisma. E quem que não gosta de um bom churrasco tem lá churrasqueira também, né? Churrasqueira agora, no final de semana, hoje é sexta-feira, né? Já dá água na boca de pensar de usar uma churrasqueira elétrica, né? Eu não tenho dinheiro total aí pra pra adquirir a churrasqueira, vai lá na prisma. Dez vezes no cartão sem juros, qualquer produto lá. Olha aí. Chega lá, fala com a gente, a Cris vai tá apoiando, cê fala com a Cris, fala com os vendedores, dez vezes no cartão sem juros nenhum, né? Não deixa o churrasco pra depois, não, né? E se puder, convida. Vamos deixar um pouquinho pra Cris falar aqui, se não, né? Eu só queria salientar um pouquinho antes de passar aqui pra Cris, a Cris, ela faz parte de um projeto chamado Prisma Extraordinária. Pra quem não conhece, Prisma Extraordinária é, na verdade, virou um um propósito nosso, tá? Um propósito de transformar nossa empresa cada vez mais diferenciada dos demais. A gente tem campanhas internas com os funcionários, campanhas de emagrecimento com nutricionista. Todo mundo se cuidando lá, né? Se cuidando, né? Botando, a gente tá trazendo cada vez mais a saúde, né? Ah, pro pessoal, com palestras motivadoras, com palestras sobre saúde. Ah, essa campanha envolve um crescimento pro pessoal dos funcionários, né? E isso reflete nos nossos clientes. Muito bem. Então, agora, apresentando a Cris, ela faz parte do projeto Prisma Extraordinária, onde a gente vai ter a melhor qualidade de atendimento do Estado. Cris, então, seja bem-vindo novamente aqui no programa, né? E parabéns também pra fazer a parte de todo esse elenco campeão aí, que é a Prisma, né? Que tem tradição já de muitos anos aí e você também trabalhando nessa, né? Nessa, nesse novo, novo empreendimento, né? Na sua vida e você gosta de vendas, então tá aí também, né? Bom dia, Josué, bom dia toda a equipe. Nossa, eu amo vendas, né? Isso aí. Vendo casa, pegando fogo. Então, eu sempre falo assim, que hoje estar na Prisma foi um novo desafio, depois de ter passado pela Eletromóveis, pelas Ogarças, pela Sofer, pelo Bradesco. Grandes empresas da cidade, né? Grandes. Nossa. Restaurante também, né? Ser proprietária do restaurante Tonelli, então, assim, claro, vem, a gente vem com uma bagagem muito grande. E hoje, a Prisma Extraordinária é uma coisa que me encanta muito, porque a gente tá investindo em atendimento, em qualidade, em visitas, em produtos. Então, essa minha chegada agora foi realmente alavancar, foi buscar novos clientes, trazer uma equipe de venda diferenciada pro atendimento, que é uma coisa que eu tenho paixão é atendimento, pessoas cuidando de pessoas. E a Prisma, realizando sonhos, né? Quem não sonha em ter a casa própria. Muitas vezes, né? Eh, a pessoa não, 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 não vai lá pra comprar, ou vai pra escolher alguma coisa pra dali um tempo comprar o produto. Mas quando ela é bem atendida, né? Bem atendida mesmo, ela com certeza, ela pensa duas vezes, não, vou levar agora, né? É mais ou menos assim. Exato, e chegando na Prisma, mesmo que não feche o o negócio na hora, a gente, o que que a gente quer? É fomentar clientes nos visitando, vendo o que a gente tem, a gente indo fazer visitas. Mostrando o produto, mostrando a loja. O nosso pós-venda, ele tá sendo retomado, então é uma coisa que eu tenho muita paixão, é no pós-venda, saber se o cliente foi bem atendido, fazer que o cliente se sinta em casa. Sim. Apesar da da de todas as restrições que a gente ainda tá passando, mas tem um lugar que você é bem atendido, eu sempre falo, a gente sempre retorna. É isso aí, hein? E, Ricardo, tem também aquela, aquele outro trabalho social aí também que a Prisma faz, é o trabalho conosco, né? Trabalho conosco. Então, a gente, quem quiser, quem quiser procurar uma vaga de emprego, nós temos no nosso site um link, trabalhe conosco. Você clica lá, coloca, coloca as suas informações, anexa o seu currículo, cai diretamente no meu e-mail, faço questão de analisar e respondê-lo. E se a gente tiver uma vaga, já chama pra uma entrevista, pra conversar. É, é muito fácil, só entrar no prismamt.com.br, é o nosso site, lá tem alguns produtos, mostra o nosso mix, né? Mostra os profissionais da área que a gente trabalha lá, a gente tem um arquiteto e engenheiro, e também tem o trabalho conosco, que é muito importante, tá, tá fomentando bastante os empregos. O, o Cris tem, como o Ricardo falou agora aí, tem arquiteto e também tem engenheiro, a Prisma, né? Exatamente. Então, a gente tem uma equipe que ela pensa em todos os detalhes, não é só vender, entregar, mas também é estar realizando o sonho. Um exemplo, preciso ter um arquiteto, preciso de um engenheiro pra fazer o meu projeto? Isso. A Prisma tem. Então, a gente, a gente tenta levar todos os segmentos pro cliente, facilidades, trazer facilidades. Muito bem, mais algum detalhe, ô Ricardo? Bem, convido a todos pro fecha-mesa, segunda-feira até sábado. Já tá valendo a partir de hoje ou não? Segunda-feira. Ah, a partir de segunda. Mas quer ir hoje lá fazer negócio? Tem a Cris, a gente faz. A Cris tá aqui pra isso, pra você sair feliz, contente com o seu produto, tá? E não esqueçam de olhar o nosso Instagram, Prisma Materiais para Construção, e lá vai ter agora, na semana que vem, eu vou postar já a promoção Sherry Williams, nossa marca adicional aí no nosso leque. É uma linha de tintas, né? É uma linha de tintas conhecida no mundo todo, uma marca gigantesca, né? Ela é, ela é um produto excepcional e os pintores adoram. E, e, e vocês tentaram, tem lá todo um maquinário, todo um manejo pra a cor que o, que a pessoa precisa. Tanto da Souvenir, quanto da Sherry Williams. Temos a, a linha automotiva é da Anjo, uma outra marca. Sim. Também excelente. Eh, mas a, a linha que a gente tem de produção em máquinas, que tem mais de duas mil cores, é a Sherry Williams e a Souvenir. As duas a gente faz. Isso aqui é qualquer cor que você imaginar, vai ter naqueles catálogos lá. Muito bem. E eu, claro que a partir de semana que vem, né? Vou estar batendo um pontinho aqui na rádio pra tá apresentando a, o fecha mês. A gente trouxe uma garrafa que a gente quer sortear na sexta-feira pros nossos ouvintes. Essa aqui, ó. Eu. Aqueles que eu mostro. Essa garrafa térmica. Semana que vem tem sorteio dessa garrafa térmica aí pra vocês, viu? Da Prisma. Exato. E tem várias outras garrafas térmicas lá. Tem do Grêmio e do Inter também. Não podemos falar muito nisso agora, hein? Mas temos também, né? Então, a partir de semana que vem, Josué, eu vou dar uma passada no seu programa, tá apresentando o festa mês quais são os produtos, quais as condições. Já a partir de segunda feira. Já a partir de segunda feira. Isso. Então. E claro, né? Eu que quase não amo estar aqui com vocês, né? Vim bater o ponto de novo. Quem sabe o alemão dessa vez paga as minhas diárias, né? Com certeza. Obrigado por nos receber, tá? Obrigado pela recepção. A Vida Nova, a gente apoia muito, a gente faz questão, tem exclusividade com vocês porque acredito no trabalho de vocês. Obrigado sempre. Antes de finalizar aqui, ó, eu observei lá esses dias lá na Prisma também aí, os abajur, uns lustres e umas portas lá maravilhosas pra vários ambientes, né? Exatamente, a linha completa, você vai lá na Prisma, você vai encontrar desde decoração, material bruto, material base e assim também as portas que a gente tem, as louças, as metais, os metais que a gente tem da Docol são lindos pra sua casa, colocar numa pia, dá um upgrade na casa, né? Vale a pena, inclusive, misturadores de água quente e fria, é uma loja muito completa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso, mas juntando as duas coisas dá uma coisa, né? Exatamente. Não sei se você entendeu. Exatamente. E o nosso ciclismo? O ciclismo, né? O cara tá esgolepado. Recuperando de lesão, mas já estamos de volta, né? Isso. Vocês tão pedalando muito, hein? Pedalando a cidade, fomenta muito, é legal que é bom saber que a cidade tem muito ciclista, inclusive a. E tá aumentando cada dia que passa, hein? Exato. Inclusive até. Antigamente era só naquela barra circular, né? É. Agora o pessoal não acompanha muito a barra circular, pesa um pouco a perna, assim, eu admiro o rapaz que consegue, porque vai pra fazenda. Tem que ter força pra uma fazenda. Opa! É. Mas eu quero até aproveitando falar de ciclismo, é um pedido, assim, a todo mundo que puder, na nossa loja lá nós temos a luzinha de bicicleta pra sinalizar, quem tiver passando na ciclovia à noite, é muito importante usar esse acessório da luz, a gente tem visto um perigo gigante agora com a safra, muito caminhão. Ô Ricardo, isso, isso, exatamente, esse perigo, o perigo constante, né? Exato. Aproveitando então aí, já que vocês, é, cada dia que passa mais, é, as famílias, todo mundo está aderindo ao ciclismo e tem a ciclovia lá, algum projeto e talvez de colocar uma iluminação, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente conversou com, com uma empresa parceira aí, a Agricola Ferrari. Sim. Uma grande empresa que está investindo muito na cidade. O Michel. Setor industrial crescendo muito pra lá, né? Isso, isso. E eles, o Michel, a, 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 atratou a missão aí pra ele e colocou agora, já começou a colocar a iluminação, inclusive quem passa a noite lá, a frente da Agricola Ferrari ficou bem melhor agora de passar de bicicleta. Sim. E a gente espera até que os outros sigam o exemplo porque, é, ajuda muito, ajuda muito. Imagina só um acidente em plena safra, o que acontece lá? Para a produção, para tudo, né? Fora a infelicidade de um, às vezes, um falecimento, alguma coisa. É. E uma iluminação hoje, gente, um refletor, não é caro. Colocar lá ajuda muito, o que a Agricola fez é exemplo e eu acho que seria um iluminação. Seria, no caso de um projeto mais amplo, seria ali do João Manuel pra cima, né? Exato. De quanto em quanto, quantos metros, mais ou menos, vocês que estão andando de bicicleta ali. Se a prefeitura fosse fazer algo ali, teria que ser a questão de, a mesma distância de um poste pra outro, né? Sim. Mas eu acho que a iniciativa privada ali, já consegue fazer uma iluminação do seu próprio pátio, que dá conforto até pro caminhoneiro que tá ali, né? Sim. E, porque é muito, o caminhoneiro, ele não enxerga na hora de entrar, ele precisa entrar na, na, na sua, no seu silo lá, né? Sim. E aí, quando ele entra, ele não tá vendo de longe o que tá vendo. Exato, né? Porque vai fazer a manobra, né? A gente que é, que, que anda de bicicleta, é um, um atleta, assim, de, que tá mais rápido e tal, a gente tá usando a iluminação. Uhum. Ajuda, ajuda, mas não é cem por cento. Imagina só, a gente passa por centenas de, de pessoas que vêm lá de cima, que são trabalhadores. Também. Não tem o costume de usar a luzinha. É. É um escuridão, né? E agora, com essa iniciativa da Agrícola, acho que todos os outros vão, vão aderir também. Uhum. Nada se inventa, né, Josué? Tudo se cumprir. Por isso que eu falei, por isso que eu falei uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, se ia juntar as duas coisas, sai uma coisa grande, né? É. Exato. Eu acho que esse intuito da, da Agrícola Ferrari já está providenciando isso, já está fazendo isso. Faz com que as outras empresas também ali do setor industrial captem a ideia e começam a fazer também. Isso, com certeza. Eu acho que a iniciativa de uma pessoa, ela é capaz de mudar um mundo todo, né? E faz engrandecer mais o município. Justamente. E especialmente o setor industrial ali também. Inclusive, a prefeitura até comentou que, que quando houver uma duplicação, parece que agora pro setor industrial, eles pretendem iluminar. Mas até lá, vamos, vamos partir da iniciativa privada, acho que é um investimento barato, perto do risco, grande que existe ali, né? Eh, perto do problema gigante, um dia parado uma produção deles, quanto que é o prejuízo? Exatamente. Então, o importante é não cair de bicicleta e acometer algumas lesões, né? Exatamente. Mas já estamos melhor, já já estamos na ativa novamente. Mas então tá bom, gente, eu quero agradecer a vocês aí, parceiraços da gente sempre, sempre, né? Isso mesmo. E a oitenta e sete sempre estar em portas abertas só pra vocês e a hora que quiserem, aí o microfone é de disposição. Obrigado, obrigado por receber, um abraço a todos os ouvintes, sinta-se à vontade pra ir lá na Prisma, principalmente agora com fecha-mesa, é um momento especial. Uhum. Eu estou pronta pra pagar um cafezinho a todos. Eu entro com o café, meus amigos, mestre de obra, pedeiros, pintores, podem trazer o pão de queijo que a gente ajuda, né? Essa moça é diferenciada mesmo. Mas ó, eu prezo muito, muito pelo atendimento, então assim, passam lá, vem tomar um café com a gente, vem conhecer a loja, vem nos visitar, nem que não seja pra comprar hoje, você sabendo o que nós temos na loja, na hora que você precisa, você já sabe onde ir. E lembrando, a Prisma está pra realizar sonhos. Muito bem, gente. Muito obrigada, Josué, um ótimo final de semana. Igualmente. Um beijo no seu coração e fico com Deus. Tá bom, e a gente agradece vocês aqui e a semana que vem aí durante toda a semana o pessoal vai participar aí do show da manhã e vai estar concorrendo essa lindíssima térmica lá da Prisma é pra vocês e também aí que vem com o fecha mesa semana que vem aí também, né gente? Olha aqui ó, nove horas e dezesseis minutos, agradecendo o Ricardo e também aqui a Cris aí também na na programação em nome da Prisma aí que também é um dos apoiadores aí do show da manhã. Tchau, tchau.